E aí galerinha do YouTube, beleza? RoninGames falando aí galerinha Vamos trazer um jogo muito top mesmo É o PES 2017 Pro Lançou aí na Play Store e grátis galera Muito top mesmo Deixa o link aí na descrição do vídeo Quem quiser baixar aí E galera, comecei do jogo e não vem com Botões virtuais galera, fica muito estranho De jogar Mas eu vou pensando em como colocar aí galera Muito simples mesmo, muito fácil Eu tenho medo de tomar direitos autorais Não tenho certeza Se o vídeo vai dar direitinho Vou passar rapidinho Só para me trazer esse jogo Muito top Espero que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like Ative o sininho de notificação Vai estar me fortalecendo muito Comente no vídeo quem não for inscrito para me retribuir Comenta no vídeo galera Mas não apaga o comentário É difícil de achar as pessoas que comentou Vou estar ensinando aqui rapidinho Como colocar os botões virtuais aqui Eu estou com o time do Corinthians Vocês vão entrar aqui em isso Vem em configurações aqui Vem em configurações gerais do jogo Vai estar desmarcado essa daqui galera Exibir botões do direcional Vocês ativam E apareçam no radar Também vai estar desativada Vocês ativam Se tiver ativado Vocês deixam desativada já galera Vocês só ativam aqui mesmo Como é chique E conseguir Vou voltar aqui galera Vou ver aqui Seja do grupo Vou entrar aqui em praticar Vou entrar aqui no treino normal Link tá na descrição do vídeo para baixar aí galera Vou mostrar vocês aí que tá certinho aqui Que vai aparecer aí os botões virtuais aí certinho aí ó Tem gente aí que tá reclamando que não tem Eu também entrei no jogo e não tinha galera Achei muito estranho mesmo O jeito de jogar Muito ruim Dá pra vocês baixar a narração aí no começo Quando vocês baixam vai entrar no jogo Vai falar pra eu baixar Vocês baixam Eu não baixei galera Porque acho que vai ficar um pouquinho pesado No meu celular E no celular não é muito bom Pode ver que aparece tudo certinho aí galera Muito top galera Os ótimos gráficos aí Muito top mesmo Mas esse aí é o vídeo galera Quem gostou aí já sabe Deixa o like aí Inscreve no canal E tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau